Olha, a justiça mantém a prisão do empresário suspeito de abusar da entidade, aquele caso de ontem, Alberoni Motos de Bahia, um empresário conhecido, querido, respeitado pelo povo de Bahia. Lima está nesse momento para trazer uma informação, é isso Lima, aqui na tela comigo, atenção, traz Lima aqui comigo, o que é que tem de novidade em Lima? Boa tarde Samuca, boa tarde Paraíba, primeiro, mandar um abraço para o grande juiz que está acompanhando o programa, doutor Aloysio Pizerra, futuro desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba. Samuca, neste momento eu estou aqui no fórum da cidade de Santa Rita, desde o dia de ontem, que a gente está acompanhando esse caso de um suposto abuso sexual praticado por um empresário da cidade de Bahia contra a sua enteada, uma menor de apenas 12 anos. O suposto abuso teria ocorrido na última quarta-feira à noite, quando sua mãe teria ido para o culto e deixado a sua filha com o seu padrasto, o empresário. No dia de ontem, ele passou por audiência de custódia no fórum criminal na cidade de João Pessoa e teve sua prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva. No dia de ontem mesmo, ele foi encaminhado para o presídio padrão aqui de Santa Rita e esse inquérito tramita aqui na Quinta Vara Mista, da cidade de Santa Rita, onde o advogado veio solicitar a revogação da prisão preventiva. Já está providenciando, doutor Albertan Coelho, esse pedido de liberdade do seu cliente? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, Diego, queria cumprimentar o nosso ânfora, a grande jornalista Samuga Duarte. Meu abraço e parabéns pelo excelente trabalho que vem desempenhando no jornalismo da Paraíba. E a você também, que vem desempenhando, trazendo luz e reflexão aos fatos. Pois bem, este fato é um fato que merece reflexão, merece serenidade. Este momento é um momento de serenidade. Existe um pai de família, um empresário, um cidadão com 50 anos de idade, isento de qualquer ranhura na sua vida pregressa, recolhido indevidamente. Indevidamente por quê? Porque a versão contada pela vítima, ela não se sustenta e a defesa provará no curso da perseguição penal. Mas por que não se sustenta? Um ponto importante que eu reputo é que existia um conflito entre o segregado, o meu cliente e a mãe. Eles estavam em constante discussão matrimonial. O que tinha com a criança? A criança, ela sofria essa carga e sempre defendia a mãe. Então, a criança ficava nessa situação de conflito familiar, de discussão de casal. E nessas circunstâncias, a criança sempre defendia a mãe. O senhor acredita que foi tudo armação da mãe combinada com a filha? Já que a própria filha, ela mesmo chamou a polícia. Mesmo assim, o senhor acha que houve uma combinação, um acordo entre as duas para incriminar seu cliente? Este é um momento de serenidade. Repito, este é um momento de serenidade. Existem pontos que merecem reflexão. As pessoas que são, que acusam esse tipo de conduta, relata violência e grava ameaça. A criança, em nenhum momento, diz, olha, se você, se ele denunciar, eu vou aqui matar a família. A criança, em nenhum momento... Mas a criança não disse que foi num momento assim que ficou surpresa, que ele agarrou ela, puxou ela para dentro do quarto? Mas é uma postura de quem é agressor tentar intimidar a criança. Eu volto com... Olha, o advogado que deu uma travada no link, mas, gente, é o seguinte, de manhã, eu recebi uma ligação de uma pessoa, de uma pessoa. Disse, olha, é um certo dia, eu dei uns conselhos para o Berone deixar essa mulher. Eu disse, por quê? Por que você deu esse conselho? O senhor deu o conselho, Samuca? Porque eu conheci a situação. O filho dele disse ontem que ela... Presta atenção que eu estou falando, estou defendendo ele, não. Estou contando a história, o que está acontecendo, que toda a Bahia está surpresa do que houve. E disse, olha, se você me deixar, eu vou tocar fogo na casa com você dentro. E ele ficou com medo. E o cara que ligou para mim hoje, a pessoa disse, sei lá, ó, Berone, é melhor romper de uma vez, porque você vai ter um problema no futuro. Aí eu perguntei a ele, que problema era esse? O cara não quis dizer. Será que era isso? Será que ele sabe disso? Eu disse, meu amigo, você tem como ser testemunha para contar o fato? Você tem coragem? Aí o cara desligou o telefone. Foi quando eu vinha para a rádio de manhã. Isso eu conversei com o Lima. E volta aqui para o Alberon, porque tinha caído, aliás, para o advogado, o doutor Dalberon, que é um grande advogado. Volta para a Lima, volta a Lima. Cidade em ação. Ok, Samu, que é o doutor Albertan Coelho. Ele está aqui. Doutor, o senhor estava concluindo sua fala. Pode ficar à vontade para concluir. Exato, Diego. É importante a gente trazer a reflexão de que o exame sexológico deu negativo. Não estamos falando aqui de penetração, de coito anal nem vaginal. Nós estamos tratando apenas e tão somente por uma questão de um beijo, em que a suposta vítima está dizendo que houve a ultrapassagem do ato. Ele era uma pessoa carinhosa com seus filhos, com a enteada. Ele tratava com carinho. É importante que se diga isso e ela se... O senhor acredita que ele será solto em breve? Acredito na justiça e mais além. Eu acredito na inocência do meu cliente. Além disso, toda a população de Bahia sabe e conhece que ele é um cidadão de bem e brevemente iremos provar a inocência. Ok, portanto, Samuca, ontem a gente ouviu a mãe da criança, ouviu... A gente ouviu, através de Betinho, o filho do empresário e agora o advogado. Vamos aguardar, né? A justiça decidiu pela sua prisão preventiva e o advogado deverá pedir a revogação da prisão aqui e, caso não obtenha o êxito, deverá ir para o tribunal com habeas corpus. É contigo aí no estúdio, Samuca. Ok, olha, atenção que eu vou para a operação, porque esse caso aí a gente vai acompanhar a investigação, nós ouvimos todos os lados, não cabe a gente aqui julgar, condenar, nem absorver ninguém. A gente faz o comentário do que a gente escuta, do que eu conheço, eu conversei muito com a mãe dela ontem por telefone da menina, então vamos aguardar. Eu não posso dizer aqui quem é culpado, quem é inocente, condenar ninguém, eu não posso fazer isso. A gente faz um trabalho jornalístico. Vamos aguardar o andar da carruagem.